Vamos de moda? Vamos. Um abraço para vocês. Porteira está aberta. Aparece sempre aqui no Caminhos da Mossa. Obrigado, gente. Eu quero agradecer aí o convite. Toda a sua produção foi bem legal com a gente. Muito obrigado. Agradecer o espaço, a oportunidade que você deu para a gente mostrar o trabalho. Vamos lá, vamos mandar ver. Bom salve para vocês. Olhe meu amigo, não tem outro jeito. Já nasceu comigo dentro do meu peito. E trato com carinho o meu dom divino. Por esse instrumento eu sou fascinado. Se pensa em me olha no seu ponteado. Fico emocionado desde menino. Ouvindo o vovô e meus tios tocando. Minha doce infância fico recordando. Quantas cantorias cresci assistindo. Ao lembrar agora depois de um efeito. Pego na viola e abraço do meu jeito. Como se acordando. E um sonho lindo. Pra ser cantador. E predestinado. O sangue caipira corre em minhas veias. Meu cantar é firme e a voz não manteia. E meus dedos ponteia. Em compasso marcado. Gostar de outro estilo. Tentei e não consigo. Não é por capricho. Mas trago comigo. Gosto definido por moda raiz. E fazendo parte do meu dia a dia. Se canto uma moda transmito alegria. É na cantoria que me sinto feliz. Aos fãs da viola agradeço cantando. Se violeiros foram estamos chegando. Ele ponteando com voz afinada. Lindas melodias busquei no passado. Velhos violeiros por mim são lembrados. E trouxe meus versos. Na minha jornada. Pra ser cantador. E predestinado. O sangue caipira corre em minhas veias. Meu cantar é firme e a voz não manteia. E meus dedos ponteia. Em compasso marcado. Tchau, tchau.